Te vejo com o coração, te sinto quando vejo, te toco na minha canção Não tem nenhuma explicação, te espero no silêncio da pausa do meu pensamento Eu tô pensando em você, eu tô querendo te ver Todo dia, todo dia Eu tô pensando em você, eu tô querendo te ver Eu sei o tempo passa, a nossa vida é longa Mas eu não sei esperar tanto tempo assim Tá frio sem o abraço, perdido no espaço Sou eu sem você, você sem mim Vem que a noite é longa e eu te espero Vem trazer o abraço, do resto eu me encarrego Te vejo com o coração, te sinto quando vejo, te toco na minha canção Não tem nenhuma explicação, te espero no silêncio da pausa do meu pensamento Eu tô pensando em você, eu tô querendo te ver Todo dia, todo dia Eu tô pensando em você, eu tô querendo te ver Eu sei o tempo passa, a nossa vida é longa Mas eu tô pensando em você, eu tô querendo te ver Mas eu não sei esperar tanto tempo assim Tá frio sem o abraço, perdido no espaço Eu tô pensando em você, eu tô querendo te ver Eu tô pensando em você, eu tô querendo te ver Eu tô pensando em você, eu tô querendo te ver Todo dia, todo dia Eu tô pensando em você, eu tô querendo te ver Eu tô pensando em você, eu tô querendo te ver Eu sei o tempo passa, a nossa vida é longa Mas eu não sei esperar tanto tempo assim Tá frio sem o abraço, perdido no espaço Sou eu sem você, você sem mim Vem que a noite é longa e eu te espero Vem que o seu abraço Do resto eu me encarrego Antes eu queria dizer uma coisa Que eu encontrei o amor da minha vida E por isso eu decidi cantar essa música aqui no show Que é uma canção do Paul McCartney E que eu acredito, acredito não Na verdade eu sei da história Que ele na época tinha essa certeza De ter encontrado o amor da vida dele também Então, my love para my love